Quando a gente fala de casamento de Vera Fischer, o primeiro nome que vem à cabeça é de Felipe Camargo. Mas antes do Felipe, a Vera foi casada com outro ator famoso. Nós estamos falando de Perri Salles, que esteve com a atriz entre 1972 e 1988 e que mais tarde acabou sendo acolhido na casa de Vera quando estava no seu estado terminal. Perri Salles nasceu no Rio de Janeiro em 6 de março de 1939. Foi adotado ainda bebê pela atriz Yara Salles. Ele iniciou sua carreira como ator lá em 1958 no teatro e depois migrou para cinema e TV como ator e também diretor. Seu último papel em uma novela foi em 2001 como Mustafá em O Clone. Vera Fischer conheceu Perri Salles na extinta TV Tupi no final da década de 60. Se casar em 72, quando ele tinha 33 e ela apenas 19. O matrimônio durou 16 anos e do relacionamento nasceu Rafaela Fischer em 1979. Perri já tinha quatro filhos dos casamentos anteriores. Rafaela foi a primeira filha de Vera e a única filha dos dois. Em 87, durante as gravações da novela Mandala, a Vera conheceu então o ator Felipe Camargo. Aí, para viver esse grande amor, a atriz se separou de Perri. Apesar do término do casamento, os atores mantiveram uma boa relação de amizade que durou até o fim da vida de Salles. Para superar o divórcio, Perri embarcou em uma viagem na época. Ele foi de carro para o Nordeste para tentar esquecer a ex-mulher. Foi então que ele decidiu morar na Bahia, comprou um teatro lá e passou um bom tempo entregue à depressão. Voltou a trabalhar após receber uma ligação da também atriz Ivone Hoffman, que por indicação da própria Vera, convidou Perri para participar de uma peça. Aqui já demonstra que a Vera sempre manteve uma relação próxima, apesar do fim do casamento. Em compensação, Perri sempre esteve ao lado de Vera em suas diversas internações em clínicas de reabilitação, na sua luta contra diversos vícios, né? Eles também trabalharam juntos várias vezes, mesmo após o divórcio, inclusive em Oclone. E nessa época, ele recebeu o diagnóstico de câncer e começou o tratamento. Em 2009, o médico chegou a passar a gravidade do caso para a Vera, que não sabia como contar que a doença tinha evoluído nem para o ex-marido e nem para a filha, Rafaela. Mas ela não teve dúvidas que ajudaria como pudesse e mesmo após 20 anos do divórcio, ela levou Perri para morar na sua casa, fazendo adaptações para que ele ficasse o mais confortável possível. Ela transformou o seu escritório em uma grande UTI e contratou uma equipe de enfermeiros para ajudar, né? E para acompanhá-lo no que fosse necessário. Sobre isso, Vera conta, abre aspas, Nessa época, começaram a nascer feridas pelo corpo da Vera, por conta da baixa imunidade e também pelo estresse e ansiedade. Ela, inclusive, desenvolveu uma ferida dentro da boca tão grande que ela precisou fazer uma remoção. Tudo isso durante a novela Caminho das Índias. Perri Salles estava vivendo um momento bem complicado na vida, né? Era dramático, que após o diagnóstico de metástase em fevereiro, o câncer atingiu o cérebro e Perri faleceu no apartamento de Vera Fischer dia 17 de junho de 2009, terminando assim o sofrimento do seu amigo e pai de sua filha. Gente, eu achei que a Vera foi muito generosa com o Perri, foi uma verdadeira prova de amizade que poucas pessoas fazem, né? É uma demonstração também de respeito ao pai da filha dela, que a filha dela esteve lá a todo momento e acompanhou todo esse processo. Enfim, os casamentos acabam, mas a amizade precisa continuar. Agora, conta pra mim se você já sabia dessa história, deixa aqui nos comentários, deixa também o seu like que ajuda muito. Um forte abraço e até a próxima!